Caríssimos, iniciando, pois, esses dias místicos e consagrados aos jejuns salutares, cuidemos de obedecer aos mandamentos apostólicos. Purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito. Segundo Epístola aos Coríntios 7.1 Façamos cessar as lutas que opõem esses dois elementos entre si, a fim de que a alma conquiste a dignidade do seu império, pois convém que, posta sob a conduta de Deus, ela seja a condutora de seu corpo. Assim, não provocando nenhum motivo de escândalo, não estaremos sujeitos à censura dos interlocutores. Assim sendo, seremos merecedores daquelas críticas dos infiéis que serão nossas próprias faltas a dar motivo para que as línguas dos ímpios falem contra a religião, se, enquanto jejuamos, nossos costumes não estiverem de acordo com a pureza de uma perfeita abstinência. Dessa forma, o sentido do nosso jejum não reside somente na abstenção do alimento, e não existe proveito apenas subtraindo os alimentos do corpo, a não ser que o coração se afaste da iniquidade e a língua se abstenha da calúnia. Devemos, portanto, mortificar nossa liberdade na alimentação, para que as outras inclinações sejam contidas pela mesma lei. Este tempo é de mansidão e paciência, de paz e tranquilidade. Nele, excluindo a contaminação de todos os vícios, devemos adquirir as virtudes duráveis. Agora que a alma forte e piedosa se habitue a perdoar as faltas, a relevar as ofensas, a esquecer as injúrias. Agora que a alma fiel se exercite pela pureza, pela ciência, pela paciência, pela bondade, por um Espírito Santo, pelo amor sem fingimento, pela palavra da verdade, pelo amor de Deus, pelas armas ofensivas e defensivas da justiça, a fim de que na glória e no desprezo, na boa e na má fama, segundo Epístola aos Coríntios 6, 7 e 8, não se exalte pelos louvores, nem as dificuldades desgastem sua consciência tranquila e sua perseverante honestidade. Que a modéstia das almas religiosas não seja triste, mas santa. Que não seja encontrado no meio delas o murmúrio das lamentações, às quais não faltam jamais as consolações das santas alegrias. No exercício das obras de misericórdia, não se perceba a diminuição das riquezas desta terra. A pobreza cristã é sempre rica, pois é muito mais o que ela tem do que o que não tem. Nem se amedronta de sofrer a pobreza neste mundo, aquele a quem foi dado, no Senhor de todas as coisas, possuir todas as coisas. Aqueles que fazem o bem não devem temer minimamente que venha lhes faltar a possibilidade de o continuar fazendo, uma vez que a piedade da viúva do Evangelho foi glorificada por causa de duas moedas de prata e a doação gratuita de um copo de água fria recebe sua recompensa. Com efeito, é a partir dos seus sentimentos que apreciamos, na vida dos homens religiosos, a verdadeira grandeza de sua bondade. E a eficácia de ser bondoso nunca abandona aquele em que não falta a própria misericórdia. A santa viúva de Sarepta o comprovou bem. Ela, que ofereceu ao profeta Elias, em seu tempo de fome, o alimento de um dia, tudo o que ela possuía, e que, acabando com a fome do profeta, antes de satisfazer sua própria necessidade, usou, sem hesitar, o pouco de farinha e o pouco de óleo que possuía. Mas o que ela doou com fé não lhe faltou, e nos potes vazios pela sua prodigalidade nasceu a fonte de uma nova abundância. De tal forma que um oso santo não diminuiu em nada a totalidade de um bem do qual ela não temeu ser privada.